Fala galera dos Escalaptites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalaptite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos investigar e ver como será a chegada das sondas espaciais das missões da NASA, China e Emirados que chegam em Marte em fevereiro de 2021. Pois é pessoal, o mês de fevereiro ele será agitado para o pessoal da astronomia em especial para quem gosta de acompanhar as novidades sobre Marte. É que a órbita do planeta vermelho, ela estará bem movimentada nos próximos dias com a chegada de 3 missões lançadas no ano de 2020. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalaptites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, vamos começar portanto colocando aqui no nosso localizador do Space Engine Marte, o planeta vermelho. Marte que neste momento está a uma distância aqui da nossa Terra, uma distância de 1.23 unidades astronômicas, bem ali naquele ponto, uma unidade astronômica representa a distância entre nossa Terra e o Sol, portanto neste momento ele está a uma distância equivalente a isto. Ele está ali no marcador e neste momento, no início aqui de fevereiro de 2021, ele está ali na direção da constelação de Arias. Então deixa eu tirar aqui os marcadores e bora lá, vamos até o planeta vermelho pessoal. Então pessoal, a mais aguardada das missões aqui em Marte é a Mars 2020 da NASA carregando o rover Perseverance e o pequeno helicóptero Ingenuity, que será a primeira aeronave a voar em outro planeta pessoal. Então, estamos aqui em Marte, observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engineer. Aqui está Marte juntamente com suas luas Phobos e Deimos, olha só. Nos marcadores ali para identificar, enquanto nossa Terra tem um satélite natural, que é a Lua, aqui Marte tem dois satélites naturais, duas luas pequenas, que é Phobos e Deimos. Marte aqui em relação ao nosso sistema solar, ele está ali naquele ponto, logo após a Terra, o último dos planetas rochosos dos planetas interiores e depois já vem a sequência dos planetas gasosos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, o posicionamento do nosso Sol em relação às estrelas próximas, o nosso sistema solar em relação à nossa Via Láctea e o nosso universo observável. Então, pessoal, entre as missões mais aguardadas aqui em Marte é a missão Mars 2020. O objetivo da missão é descobrir sinais de vida antiga e coletar amostras do solo e rochas. Essa missão, pessoal, iniciada em 30 de julho de 2020, ela já percorreu cerca de 90% do trajeto aqui em relação ao período ao qual estou gravando este especial de Marte no início de fevereiro de 2021. Então, ela já percorreu cerca de 90% do trajeto, que é de 480 milhões de quilômetros que separam a Terra de Marte. A chegada está prevista para o dia 18 de fevereiro de 2021, quando a nave pousará na cratera de Gésero, pessoal. O pouso marca a volta da Agência Espacial Americana à superfície marciana. A última missão que desceu pela superfície marciana foi a Mars InSight em 2018 e a chegada do primeiro rover desde o Curiosity lançado em 2012, pessoal. E, bom, esse novo rover, tá, da Mars 2020, que vai estar pousando agora em 18 de fevereiro de 2021, uma das principais características e diferenciais das demais viagens até agora é a grande quantidade de câmeras e microfones instalados nos equipamentos, pessoal. É, pois é. Para capturar todas as fases da sequência de entrada aqui no ambiente marciano, desde o pouso da missão, o EDL, que deve durar cerca de 7 minutos, a espaçonave tem uma câmera na traseira apontada para cima para registrar a abertura do paraquedas e uma voltada para baixo mostrando o solo do planeta Marte. O Perseverance também tem seus próprios microfones em câmeras, também como o Ingenuity, a pequena aeronave que vai ficar sobrevoando Marte. Então, com esses equipamentos, nós seremos capazes de ver pousando pela primeira vez em outro planeta, né, tudo em tempo real, afirma o chefe de divisões de ciência planetária do... da área ali de missões científicas da NASA, tá, o Laurie Glaze. E aí que tá, pessoal, vocês devem estar se perguntando, né, com todas essas câmeras, o pouso próximo, muitas tecnologias, será que rola uma transmissão ao vivo? Pessoal, já pensou uma live aqui em tempo real mostrando o pouso da sonda em Marte? Vamos ver, fiquem ligados, pessoal, se inscrevam aí no canal dos Escalapitites, vai ser bem interessante isso. Então, assim, apesar dessa grande quantidade de equipamentos audiovisuais, muitos devem aí se perguntar se, de repente, a NASA poderá, de repente, transmitir isso ao vivo, né. Então, assim, pode ser que com a chegada do rover à Marte, não seja transmitido ao vivo, mas isso pode mudar. O que que acontece? O maior empecilho é essa razão ao qual a transmissão de dados durante o EDL, ela é extremamente lenta, tá, com velocidades inferiores à da antiga internet discada. E tem mais um detalhe, o delay é extremamente intenso, tá, o delay na comunicação, ele pode afetar o controle do processo de descida da nave. Então, assim, devido a esse delay, já o controle da nave, ele vai ser feito de forma totalmente automatizada, sem qualquer intervenção do controle da missão aqui da Terra. Então, os controles, no momento ali do pouso, ela será um processo todo automatizado. Dessa forma, em relação à geração e à chegada das imagens, será preciso esperar algumas horas ou até mesmo dias para ver e ouver o pouso em Marte aqui da missão Mars 2020, que chegará em fevereiro de 2021, ali pelo dia 18. No entanto, há expectativa de que a NASA libere, pelo menos algumas imagens em baixa resolução da Perseverance logo após o pouso. Então, assim, se isso rolar, de repente, já pensou uma live aí do pouso em tempo real, mesmo com imagens ali em baixa resolução, se a gente conseguir fazer uma live em tempo real do pouso, vai ser incrível, pessoal. Vai ser bem interessante. E assim, fora essa missão da NASA, tem outras missões a caminho. Os Emirados Árabes Unidos, a China, também estão a caminho aqui do planeta vermelho, pessoal. O que acontece? As missões destes concorrentes, destes países, elas devem chegar aqui em Marte até antes da americana. HOPE-MARS, que é a missão dos Emirados, tem o objetivo de estudar o clima e a atmosfera de Marte. A sonda HOPE, da missão dos Emirados, ela ficará orbitando o planeta durante dois anos, fazendo aproximação a cada dois dias para captar as informações mais completas, já obtidas sobre o tema. Então, serão informações muito precisas envolvendo o clima e a atmosfera de Marte. E ela chega à órbita marciana no próximo dia 9 de fevereiro de 2021. Taiwan 1. No dia seguinte, no dia 10 de fevereiro de 2021, é a vez da missão chinesa que chega a Marte. Ela chega carregando um rover e uma sonda para estudar o planeta do alto e também em sua superfície. Primeiramente, ela deve ficar algumas semanas em órbita aqui do planeta Marte, com os veículos sendo liberados para o pouso em maio de 2021, pessoal. Bom, então esse foi um resumo das missões que vão rolar aí em Marte em 2021. Todas aí em fevereiro de 2021, um mês bem intenso aí envolvendo as missões espaciais e o estudo aqui marciano. Muitas informações novas serão conseguidas com esta missão, essas missões, aliás. Então, assim, uma missão mais voltada para a atmosfera, outra missão mais voltada para a coleta de dados em solo, a outra missão mais voltada ali para vestígios envolvendo possível vida passada já em Marte, né? Será que de repente já pode ter ocorrido, existido algum tipo de vida, mesmo que seja microbiana em Marte? Então, assim, essas missões, a intenção delas é responder a todas estas dúvidas, né? E ela será muito importante para a ciência aqui na Terra, pessoal. Estou fazendo um tour aqui por Marte, parei na lua Deimos agora, Mars 2. Do lado, do lado ali, temos Phobos Deimos, olha só, aqui, Phobos, pessoal. Phobos que está ali do outro lado, vamos rapidinho ali em Phobos. Olha só, aqui desse outro lado Phobos, ele que está na parte escura aqui, Marte está eclipsando ele nesse momento, não dá para ver muito bem. Ele está bem atrás ali de Marte, pessoal. Bom, então é isso, pessoal. Fiquem ligados aí no canal dos Escalaptites, tá? Todas as novidades aí eu vou mantê-los informados conforme o andamento das missões e atualizações sobre as descobertas aí em Marte. Beleza, pessoal? Bom, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões e explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.